Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Orquídeas com Ananda. Hoje nós vamos falar dela, a mais linda de todas. Hoje nós vamos falar de uma planta que a gente esperou muito tempo para florir, em 6 a 8 meses, desde que nós compramos. Esta é a catatante vermelha, ela está florida aqui, linda, mostrando suas flores. E no final, se você acompanhar até o final este vídeo, vai ter um bônus de uma flor, não é uma orquídea, mas é uma flor muito linda, que nós estamos em fartura aqui. Então se você quer ver este vídeo antes, deixa aquele like para ajudar o canal, se inscreve, ative as notificações, comenta que eu vou dar um coraçãozinho para vocês. E eu amo ver os comentários de vocês, tá bom gente? Compartilha para quem ama planta e bora para o vídeo que está bom demais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom gente, esse é o nosso catatante, lindo, olha só gente, está aqui no vaso, está no vaso e com muitas achas. Gente, o catatante vermelho a gente cuida da mesma forma das zucídios, eles são das famílias das zucídios, ó. Ó. Muito perfeita essa planta, muito linda, regamos, adubamos, ela pega um solzinho da manhã, fraquinho. Muito linda, gente. Me diz aí, você tem um catatante em casa? Se você tiver, deixa nos comentários. E qual é a cor do seu? Este era para ser vermelho, né? Mas veio um vermelho bem escurão. Olha só que lindo. Conta aí para a gente. Qual catatante você tem? Está aqui, ó, no ambiente das orquídeas. Bem lindão. Incontável em suas flores, né? Ele é bem lindo, gente. Floriu aqui na época de frio aqui em casa. E aqui está ele. Demorou bastante para ele florir. Mas aqui está ele. Ainda tem alguns botões, ó. Botão aqui, tem botão aqui, aqui atrás. E assim vai florindo. Incontáveis. Lindas demais. Que linda essa planta, né? Você gostou dela? Se gostou, eu espero muito que você adote, né? Essa ideia de ter essa catatante vermelho tão linda. Não precisa ser vermelho, mas tem catatante laranja, tem catatante de várias cores. E se você gostou dessa planta, vale a pena você adquirir, ó. Tá bom? Antes de finalizar esse vídeo, vamos para o nosso famoso momento da palavra. Bora lá. Gostaram do momento da palavra especial de hoje? Que linda essa planta, né? Essa se chama íris da praia. Ela está muito fartura aqui, hein? Bom, gente. Vamos finalizar esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, comenta, compartilha. Que todo domingo, às 10 horas da manhã, tem vídeo novo. Uma semana vídeo, uma semana shorts. Gente, um beijo pra vocês. Amo muito todos vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto